Fala aí, Jorge Cardoso, direto de Fortaleza, para o Rio de Janeiro, com esses 99 anos, rumo aos 100. Qual que é a emoção de representar uma parte da história do Jacó para hoje, 2017? Quantos anos depois da partida dele? Faz 100 anos de história aí. Fala pra gente. Bom, o Jacó, ele foi emoção em vida e ele conseguiu, com a personalidade forte dele, transmitir essa emoção para o público e para nós, bandolinistas, né? Que ele foi o paradigma, o espelho dos bandolinistas, né? E hoje a emoção não podia ser diferente, né? Me tocou pra valer mesmo, né? Então, ao lado de tantos músicos... Incorporou. Ao lado de tantas feras do bandolim. Tantas feras do bandolim, dos quais eu sou fã há décadas, né? Uma amizade também, muito bonita, bacana. E eu só posso dizer emoção, felicidade, agradecer a Deus por estar aqui hoje e estar com você também, que está fazendo um trabalho muito bacana pelo bandolim, muito bom, importante. E é isso aí. Valeu, Jorge Cardoso, grande fera do bandolim aí. Graduado na Itália, cheio de conhecimento aí, um cara que contribuiu bastante para o nosso bandolim e veio de Fortaleza para fazer a festa aqui dos 99 anos do Jacó. Valeu, Jorge, pelo que falamos aí. Valeu, muito obrigado. Vai dar um abraço. Muito obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.